Música Emissora em Pernambuco deve pagar indenização por dano moral coletivo por humilhar menores em quadro de investigação de paternidade. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público de Pernambuco. O órgão pedia a condenação de emissora de TV por exibir programa onde crianças e adolescentes eram expostos e alvo de humilhações e chacotas. Em um de seus programas, a TV Rádio Jornal do Comércio exibia um quadro chamado Investigação de Paternidade, onde era exposta a vida e a intimidade de menores, cuja origem biológica era investigada. De acordo com o processo, o apresentador do programa usava expressões humilhantes e irônicas ao se referir às crianças e adolescentes. Na ação, o Ministério Público pediu a condenação por dano moral coletivo e ainda que a emissora pagasse indenização no valor de um milhão de reais. Em primeira instância, o juiz julgou a ação improcedente, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça Estadual, que condenou a emissora e fixou indenização de 50 mil reais. Ao recorrer no STJ, a emissora alegou que o dano moral é personalíssimo e, por isso, só poderia ser reclamado pelos participantes do quadro e não pelo Ministério Público. Sustentou também não ser possível propor dano moral coletivo pela dificuldade de se qualificar a dor e sofrimento psíquico em uma coletividade. Mas o relator da ação na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que o Ministério Público ajuize a ação. Sobre a coletividade do dano moral, o ministro afirmou que, nesse caso, ela se configura pelos prejuízos causados a toda a sociedade, em razão da vulnerabilidade de crianças e adolescentes que se tornaram alvo de humilhações e chacotas, ou ainda, da violência conhecida como bullying. A turma manteve a condenação do Tribunal Estadual e a emissora deve pagar R$ 50 mil de indenização por dano moral coletivo.